Olá a todos, hoje eu vou ensinar a fazer uma garrafada de medicina natural brasileira para você vencer a anemia, vencer a diabetes e também aumentar a sua imunidade. Olá, eu sou Géssley Alves e seja bem-vindo ao meu canal, um canal especial para falar de umbanda, espiritualidade. Eu sou sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui em Jacaraípe, no Espírito Santo. E hoje eu vou ensinar essa garrafada, que é uma garrafada que era muito utilizada pelas benzedeiros, rezadores, os índios. Hoje em dia é indicado muito pelas entidades da umbanda, como preto velho, caboclo, boiadeiro, baiano. Para quê? Para aumentar a imunidade, para vencer a anemia e também para pessoas que sofrem de diabetes. Essa garrafada tem como base a folha de melão de São Caetano. Vou estar deixando aqui nos comentários fixado o nome científico dela, para que você possa pesquisar no Google e não ter erro. Essa folha, ela é bem bonita, ela dá um fruto que parece um melão de onde surge o nome dela. É uma folha considerada sagrada pelos povos do Oriente. Os japoneses usam o chá dela para diversos fins. Tem até um dia especial para ela lá no Japão. Tamanho é o poder dessa folha. Ela serve principalmente para curar diabetes. Então, você que gosta de algo amargo, de um sabor amargo, você pode fazer o chá ou o suco só da folha junto com a flor do melão de São Caetano e tomar três vezes ao dia para você combater a diabetes. A glicose vai cair, vai despencar. Mas, a garrafada, essa garrafada, ela serve principalmente para anemia e para aumentar a imunidade. São duas coisas que sempre estão andando juntas. Geralmente era passado mais para criança, mas todos nós podemos usar. Sempre funcionou para mim. Para todas as pessoas que eu passei, também funcionou. E homeopatas indicam essa garrafada, essa planta para esses tratamentos também. Em diversos livros, estão narrando esses mesmos efeitos. Estou sempre pesquisando. Então, toda vez que eu fazer uma garrafada especial, eu vou postar aqui para compartilhar com vocês. Ela é muito simples de fazer. Para 300 gramas de folha, que seja fresca. Mas, se você não achar fresca, pode ser ela desidratada também. Mas, a fresca é bem melhor. E ela nasce em qualquer lugar. Até na cidade grande você vai encontrar, porque a semente dela vai pelo ar e ela nasce em vários lugares diferentes. Então, é fácil achar. É só procurar. 300 gramas de folha. Ferve 2 litros de água. Assim que levantar a fervura, você coloca a folha e tampa e desliga o fogo. Deixa esfriar. Na garrafa, tem que ser garrafa de vidro. Não use outro recipiente, porque o vidro não vai contaminar a sua garrafada. Você vai picar, cortar em pedaços pequenos, uma laranja baía. Tem que ser laranja baía, porque ela vai absorver toda a acidez e todo o amargor que tem nessa folha. Pelo menos a maior parte dela. Você vai colocar um pouco de mel também. Você pode colocar o tanto que você quiser. É a gosto, mas sugiro que coloque pelo menos 100 ml de mel. E hortelã. Coloca o hortelã, um ramo de hortelã dentro da garrafa. Para ele também ajudar a saborizar, porque realmente o melão só caetano é bem amargo. Hortelã você acha em qualquer supermercado. Hoje é muito mais fácil achar o hortelã. Com esses ingredientes, você vai colocar tudo dentro da garrafa. Mel, a laranja, o hortelã e depois vai colocar o chá para completar. Tampa com uma rolha, misture e deixe na sua geladeira. Até o outro dia para você poder utilizar. Se você não tiver geladeira, você pode fazer como os antigos faziam. Enterre a garrafa. Cabe um buraco, enterre ela. A terra é úmida, é gelada, ela vai preservar e vai deixar esse chá curtindo. E ele vai virar um melado. A intenção de uma garrafada, nesse tipo aqui, é que se concentre o poder da folha. E ele vira um melado que você possa tomar menos doses, porém doses bem fortes. Como você vai tomar? Duas xícaras de chá por dia, antes de dormir e ao acordar. No período da noite, antes de você ir dormir, você vai jantar normalmente. Dê um tempo de uma hora e depois você toma o seu chá e pode ir dormir. Ao acordar, em jejum, você vai tomar mais uma xícara. Somente isso. Quando você perceber que a sua garrafa estiver pela metade, você acrescenta mais água e deixa novamente na geladeira. Vai deixar um pouco mais fraca, mas você vai conseguir usufruir bastante das benevolências dessa garrafada. Isso é cultura brasileira. Isso é cultura beata. Isso é cultura indígena. Isso aqui era remédio que usávamos muito no passado. Eu já tomei muito. E existem várias outras receitas. Eu acredito muito nesse tipo de medicina. Então, se você tem algum caso de doença, alguma coisa que você queira aprender, mesmo que eu não saiba, eu vou procurar saber e eu vou e compartilho com vocês. Toda vez que eu estiver fazendo também alguma coisa especial, eu também vou compartilhar com vocês. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Tome para que a sua imunidade suba, para que algum vírus que queira entrar no seu corpo, você não seja contagiado. E mesmo se você estiver sofrendo com isso, você pode tomar para a sua imunidade aumentar e você conseguir vencer esse vírus. Também vai ajudar na questão da anemia. Então, se você também é anêmico, você pode tomar. E existem outras garrafas mais específicas para anemia, mas também essa funciona muito bem. Então, deixe o like, se inscreva no canal para mais dicas. Também compartilha. Compartilha que isso aí pode salvar muitas vidas também. Eu sou Géssley Alves. Agradeço a sua presença. E vamos para o próximo vídeo. E vamos para o próximo vídeo.